Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Atrever pra vocês Mais um vídeo app como sempre Galerinha, olha só, estou mais uma vez com o Super Power Training Simulator E vou trazer um vídeo muito legal, mano Que faz tempo que eu não trago aqui no canal Que é fingindo ser noob, mano E aqui, nesse mapa, né, que eu nunca fiz isso Eu já fiz alguns vídeos, galera, que é tipo Teste de humildade e tal, pra ver que as pessoas reagem ao ver um bacon, um hair e tal As coisas assim Mas galerinha, nesse vídeo vai ser diferente, mano Vou até resetar aqui, que eu tô lá um break aqui Eu quero ficar inocente Inocente fica mais fácil pra testar os caras aí, pra ver, né Fingindo ser noob, os caras vão me atacar, vão perder vida Vão ver que sou forte E vão disfarçar, né, mano, vamos ver se vai ficar legal isso aqui Vai ficar muito louco, ó Tirar o raio, tirar minha velocidade E pronto, ó Tá perfeito, mano, pra fingir ser noob já, tá vendo, ó Eu escondi meu rank aqui Deixei de primeiro, de iniciante, ó Os caras vão achar que eu sou iniciante mesmo, bruto E já vou começar a atacar já, mano Fingindo ser noob, né, espero que ninguém me reconheça Sei lá, ó Tô vendo ninguém me reconhecendo ainda Porque como eu gravei bastante esse mapa aqui, galera Muita gente me conhece Pouca pessoa vai ver se não Ah, não conheço, tipo isso, entendeu Alguém consegue reconhecer as vezes aí Vamos continuar correndo aqui, olha só Aqui, ó, vamos chegar aqui, ó Aqui que tá um monte de gente aqui Vamos matar o garotinho, galera Vamos atacar o garotinho em defesa aqui O único que não pode se defender Ó, não posso me defender, ó Cadê o povo, mano? Não vai atacar não, é? Será que o cara vai me reconhecer, mano? O cara vai me reconhecer Atacou Atacou, trouxão Você quer o quê, mano? Você quer o quê? Coitado, velho Deixa eu matar ele Tome Ai, meu Deus do céu, mano Nossa, cara O cara morreu fácil, mano Corre, garoto Lá vai me atacar também Ataca também? Vai, garoto Ataca também? Todo mundo tá atacando eu, galera É todo mundo, mano Caraca, velho É muito da hora fingir ser noob, né, mano? Filho dos caras Me atacou aí Agora eu tenho que resetar, galera Senão eles vão ver meu nome aqui Eles vão acabar vendo meu nome aí Eu matei Cadê? Deixa eu ver se o cara vai falar alguma coisa Ninguém falou nada, né? Você viu, né? Esse é a trollagem mais legal, cara Quando alguém acha que Ah, vamos matar aquele ali Que é iniciante, né? Quando vai matar Perde a graça aí Porque ele não consegue matar o cara Ó, já vai atacar de novo Ataca eu aqui, ó Ô, baconzinho Ataca eu, bacon Cadê onde que solta raio aqui nessa bagaça? Vamos chegar perto dele aqui, ó Vamos fingir ser noob pra ele aqui Pra ver se ele ataca a gente, ó Eita Vou ir sem querer, galera Que bug Agora ele viu que eu tô forte, mano Agora ele viu que eu sou muito forte Não vai enfrentar eu, não Enfrenta Bate em mim Vai, bate Dá soco aí Vamos ver, garota Se revele-se contra mim Revele-se Olha lá, ó A mãozinha dele pega no fogo já de raiva, ó Ó, tá puto, ó Oi Ah, tá Então ele falou só isso, ó, galera Ele ia meter a porrada nele Mas não vou, não Eu vou descer lá de novo Pra ver se eu encontro aqueles caras Ó, atacou Atacou, galera Se viram? Você viu quem me atacou? Deixa eu subir de volta aqui Pra ver se vai atacar Ó, atacou, galera Morreu Aí não, né, pô Vou ter que resetar tudo na hora Quando o cara me matar, mano Se os caras vão ver Protetor ou nome diferente Vai ver que, ah Alguém morreu pra ele, né, mano Muito fraco ele não é Então A maioria já atacou eu, galera A maioria que eu passei perto Estão desse jeito aqui Me atacou Então Todo mundo tá caindo, mano Todo mundo tá caindo nessa Nossa, o fingindo ser Nossa, cara Eu amo fingir de novo Pros caras, velho Pra ele me atacar Sei lá Eu nem fui cabeça missão ainda, galera Tem que sair matando todo mundo, velho Mas Tá complicado, né Fazer essas duas missões aí Se você já completou aí Comenta aí embaixo A forma que você usou pra isso, cara Que eu vou tá tentando ler aí Depois do outro vídeo Eu vou tentar trazer pra vocês Tipo, ensinando dessa forma aí Que a pessoa ensinou, entendeu É Algo diferente, né Eu posso tá usando aí Usando pra vocês aí Então já era Vamos ver agora se alguém Vem me atacar de novo, galera Olha só Tem bastante gente aqui de novo Nem precisei pausar o vídeo, mano Que já correu tudo bem, cara Já correu da forma que eu queria já Que eu imaginava que ia acontecer, mano Imaginava que ia acontecer isso Ou seja, eu falei Não, os caras vão me atacar com certeza, mano Não é possível Vem um baconzinho assim, ó Vacilando, dando mole assim Correndo por aí Os caras descem a porrada mesmo Tá nem aí Nem imagina que o cara tá forte demais, mano E olha aqui Eu tô se desviando aqui O cara bateu em mim Ele tem muita defesa Só que o letra B É pra destruir o cara totalmente, mano Ó, destruímos aquele ali, ó Eita, mano Vamos resetar aqui, ó Resetamos de novo, né Tem jeito, mano Matei o carinha ali de novo parado O cara tava parado ali Eu matei, mano Mas de boas Caraca, mano Pessoa, se todo mundo do servidor vira Bacon, mano Isso é muito louco, né Ui, velocidade demais Calma, garoto Pô, você corre aí Já quebrou, já Quebrou as pernas Já que os caras já viram Você correndo rápido Vamos ver se é que Esse aqui vai atacar, mano Não sei não, hein Será que ele ataca, mano Eu acho que não, hein Acho que ele ataca não, ó Ó, bom garoto Isso aí, garotinho Agora vamos procurar outra pessoa aqui, mano Tá difícil encontrar, hein E agora, mano Eu não posso fazer pausa desse vídeo, galera Porque a qualquer momento Alguém vem e me ataca Ou seja, quando estiver aqui fora Alguém vai ter a chance de atacar Entendeu? Ó o cara bem rapidão lá, ó Aquele cara ali Eu acho que ele vai tentar atacar Eu, quer ver? Vamos ver, eu só acho No caso, eu só acho Que ele vai tentar atacar Esse aqui eu acho que vai, ó Vai não Nem tentou Vamos ver se eu treino aqui, ó Vou ficar pulando assim Eita Não, ah, velho Eu não acredito nisso que eu fiz isso Não acredito Alguns caras viram que eu sei voar Que eu sou muito rápido aí Vamos chegar perto daqueles lá, ó Daquela menininha Aí não Escorre muito rápido Epa Epa Enganação de trouxa Aqui, ó Agora eu pego ele, galera Pode estar fazendo barulho de carro Passando aí Alguma coisa assim, mano Mas, beleza Vou dar a volta aqui, ó E vou encontrar ele na ponte, galera, ó Na ponte aqui Pronto Agora eu encontrei eles lá Eles estão vindo, ó Vai atacar Você vê a barulha de poder azul ali, ó Tem o cara atacando todo mundo, mano Pega que ele ataque eu Quero que ele ataque eu, ó Ataque eu aqui, ó Olha o outro atacando eu aqui, galera, ó Atacou eu, tá vendo? Ah, o Illuminati aqui, mano Olha ele Ah, miserável, mano O cara tá forte, eu acho, hein, mano Deixa eu ver se ele tá forte Eita, eu quase ataquei ele Ele falou, olá Tô rec Tem que falar pra ele Tô rec Tô rec Tô rec Já era Deixa eu ver se ele não fala nada aqui, mano Isso vai dar ruim Sai pro Illuminati aí, mano Conheci ele bastante tempo já O cara vai atacar eu de novo, ó Deixa eu ver se ele ataca Atacou, não foi? Nossa, mano Eu apertei o botão errado, mano Eu vou poder roxo pegando nele, ó lá Pegou? Pegou Matei, galera Caraca, mano De longe assim, cara Bruto Acertei nele lá na frente, mano Nem vi direito, cara Olha lá, ele voando bem rapidão aí, ó Aê, vamos voar então Vamos voar, vamos voar E vamos voar aqui, ó Tô rápido também, mano Deixa eu cair aqui, né Vou ter que resetar de novo, eu acho, hein Resetar de novo pra fazer esse teste Galera, entre outro servidor aqui Só que aqui tem gente que eu conheço, mano Aí ficou difícil pra nós Deixa eu ver se eu desligo esse poder aqui todo Se não os caras vão me reconhecer Eles vão falar comigo, mano Falar, hein Parei, parei você aqui Espero que os caras não vacile, mano Vamos lá Espero que ninguém me reconheça Não reconheça Não reconheça Não reconheça Please Please, mano Olha lá Olha lá O Luiz PVP aqui já falou já comigo aí, ó E aí, tô rec Não fala Tô rec Não fala Meu nome Já era Tô rec Não fala meu nome Já era Senão você vai perceber que sou eu Bora Vamos lá Agora deixa eu ver se eu encontro alguém, galera Aqui tá complicado, né Deixa eu ver se eu procuro aqui, ó Por aqui Lá embaixo Pronto É aqui pra baixo É aqui pra baixo Que eu vim contra o povo Não, tô perdido, mano Tô perdido É ali do lado, ó É ali do lado, ó Pronto, agora alguém vai me atacar Não tem como alguém me atacar, hein, mano Será que alguém vai me atacar mesmo? Aquele cara ali, ó Ah, não Ali é o Luiz, mano É o Luiz Não, não é Não é, não É a outra roupa que ele usa Vai me atacar Ataca, vai Vai, garoto Ataca eu Ataca eu Ataca, mano Desistiu? Cadê ele? Ah Ia atacar mesmo, hein Todo bugado, mano Não, cara, se eu tô soltando poder em mim Ó, tem alguém voando aqui, galera, ó Alguém sobrevoando aqui a área Ó, tem um cara que eu acho que me reconheceu Esse cara aqui, mano Não sei Mas eu vou correr aqui pra ver se ele me ataca Ó, o cara soltou poder ali Você viu? O Luiz ali Atacou o carinha Ah, atacou o carinha Fui eu não Mas ele perdeu muita vida, mano Acerta eu Não sei se foi eu Ou se foi o cara mesmo ali Tem um cara me seguindo, mano Sai daqui Sai daqui, irmão Sai daqui, velho Eu vou sumir Eu vou desaparecer do mapa Vou pegar aquele cara lá, galera, ó Eita Teleportei, mano Negócio doido, velho Teleporto tá pegando tão longe assim? Não Tô perto ainda Teleportei de novo, mano Aqui, ó Já era Vou sumir Pros caras não ver mais eu Já era Fui embora Fui embora É muito rápido, mano Como um voo Os caras não sabem voar ainda, mano É complicado, hein Prescisa no YouTube, pô Os caras não prescisa no YouTube Vão achar meu vídeo com certeza, mano Ensinando a voar aí Aí Voei pra longe Agora é esse cara aqui, mano Vou matar ele Mata, 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 mata Ah, eu apertei a letra errada Não, 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 não Matei Ah, eu matei Uhul Já era Agora eu cansei, galera Fim de sair do YouTube aqui Vou atacar todo mundo Vou mostrar meu verdadeiro poder A todas essas pessoas Ataca todo mundo Tô lagado, meu Deus Que lagado que eu tô Atacando todo mundo, mano Só bora de poder que eu vou O cara me atacou, mano Vai morrer, mano Olha lá, morreu Um já era Um já foi embora Um se foi O outro não sei quem foi Que me atacou, mano Será que foi esse aqui mesmo? Será que ele é forte assim, mano? Ele é bem muito forte, né? Olha a hora dele, mano É muito mais forte que a minha, ó Olha, ele tá muito mais vermelho Da que a minha Caraca, mano Ele tá muito forte esse cara Olha lá Vamos embora, olha lá Tem um que adicionou eu já Já adicionou Vamos voar pra longe Vamos embora Mas então Esse foi o vídeo pra vocês, galera Espero que eu tenha se divertido muito Vendo aí os caras me atacando E passando vergonha, mano Mas então é isso Tamo junto Até a próxima E falou Deixa o like E se inscreva no canal, hein?